Olá, o Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo, dessa vez na cidade de Riacho, hoje de manhã, belíssima feira, pegada ali pela feira de bode e finalizando, como sempre, na feira de gado na cidade de Riacho. A gente agradece a turma, vamos dar um abraço aí à turma da Laboremos, que contribui com o trabalho do Rei da Amiduim, há mais de 98 anos, trabalhando com desenvolvimento para o homem do campo. A gente agradece a turma da Laboremos pelo apoio, entre em contato, o telefone da Laboremos está aqui na tela do nosso vídeo. A gente agradece, feira de boa qualidade, mais um vídeo, feira de Riacho, tamo junto! O Rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo, de volta à cidade de Riacho das Almas, a partir de agora, mais um conteúdo para o trabalho do Rei da Amiduim. A gente agradece. Gente, lembra que Riacho das Almas fica a 18 quilômetros de Caruaru, cidade aqui de seus 15 mil habitantes, e a partir de agora, mais um vídeo. Tamo junto, vem com a gente! O Palio já tem bastante animal dessa manhã aqui na cidade de Riacho das Almas, e a gente segue por aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. Vamos pesquisar, a gente agradece a turma, manda um abraço aí a Brinox, vendendo acessórios para todo o Brasil, através da rede social. A gente manda um abraço a Brinox, meu amigo Benedito, na cidade de Cachoeirinha. Tamo junto! Vamos com essa cabra aqui por 300 reais, solteira, né? Solteira, aí, ó. Que é casinha mais aí da cabra. Amojada garantida! Amojada, é? E é? Seu nome é? Zezé! Valeu, Zezé! Obrigado, um abraço, viu? Valeu! Tamo junto aí, ó ele aí. Só trouxe ela mesmo, foi? Não, trouxe ela e mais... Ah, e essa aqui é quanto? Essa daí é 200. 200 reais. Tá certo aí. Beleza, meu patrão, a gente agradece aí, aí. Tamo junto, valeu! 200 reais, né? Aí, ó. Tudo solteirinha, né? É, 3 machos. 3 machos. Ó, 3 machos por 750. Tá aqui o movimento aqui hoje na feira de Riacho, aqui, ó. Ó, a cabritinha bonita. Isso. Ó, e tá aí o movimento aí, a gente agradece, segue em frente. Nessa manhã. Bonita aqui, ó. Aí, ó. Ó, aí, ó o patrão aí, ó. Ó ele. Isso. Turma boa, né? 520 e parida, né? Aí, ó o filho aí. E a novinha aí? A novinha, 250. 250, sim. 250. Valeu, minha joia. Bom dia, bom trabalho, senhor. Valeu, a gente agradece aí. Tá aí, lá aí. Olha aí. E a feira hoje, tá boa? Tá boa. Eu já vim, eu já vim, eu já vim, eu já vim. Já vendeu hoje? Vendi não, eu comprei hoje aqui. Ah, comprou. Foi o contrário, né? Foi o contrário, eu já vim. Valeu, minha joia. A gente agradece aí, viu? Tamo junto. 200 reais é a primeira. E 300 as outras, né? Aí, ó. A 300 as outras, tá aqui o movimento. Nessa manhã aqui na Cidade de Arte das Almas. Vamos lá, o patrão aí. Beleza, minha joia? Aqui vem o Ronaldo. O que é? O Galo, tá 8 mil. 8 mil o Galo. Olha aí, valeu. Tamo junto. Abraça aí, Ju. 10 reais uma pela outra aqui, ó. São quantas, Galega? 5. 5 a 180. Vem aqui pra Riacho, né? Procura meu culpado de Galega aí. Aí, ó. Valeu, Patência. Obrigada aí. Tá aí a turma aí boa, ou Galega aí estourado? Pronto. Aí, ó. Solteirinha, né? Aí, ó. 200. Vem aqui pra Riacho, tá ou não, né? Lenildo. Valeu, Lenildo. Beleza? A gente segue aqui, direto da feira de Riacho de Arte das Almas. Nessa manhã, ó. Já tem bastante gente. Tem um gadinho aqui do lado também. Aí, ó. Tá meio culpado, Dedo. Bom dia. Satisfação, minha joia. Prazer, foi meu. Dedo, o que é que tá achando hoje da feira? Tá boazinha, né? Tá boazinha, tá até boazinha. Tem um galinho aí, tem um burrito que é bom ali, pra vender. Tem aquele moé ali também, pra vender. A mil e oitocentro. E é assim mesmo. Apesar da pandemia, o povo vem, né? Vem, vem, sempre vem. Quer mandar um abraço pra alguém, meu culpado? Mandar um abraço pra minha família. Isso. E meus irmãos. Mandar um abraço pra Heraldo, em Garuaru, que é meu irmão. Isso. A gente tá mandando um abraço pra José Claudino, né? Isso. Isso. Falando, é... A gente tava comentando sobre o José Claudino agora, que é uma pessoa de bem. E também mandar um abraço pros meus filhos. Pra Xaropim e Junho. E minha filha Maruiceia. Ok. A gente agradece, Dedo. Tamo junto. Um abraço, meu irmão. O amigo que entra a paredinha com três bodas, hein? O amigo que... Dois bodas e um aparte, né? É de Padre Manel. Rapaziada, tá aí o movimento aí da feira. Nessa manhã aqui de... Segunda-feira aqui na cidade de Riacho das Almas. Aí, bastante gente. É o menino de Manoel aí. E aí, minha joia. Teu nome, hein? Gilvan. E meu culpado, hein? Vitor. Vitor. E ela é mil e... Meio e quinhentos reais. Aí, fico com as imagens aí. Valeu, Gilvan. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação. O que é que tá achando da feira hoje, Gilvan? Boa, né? Movimentada. Vem só tirar um serviço, olha lá. Só tirar um serviço e olhar os preços. Depois vem vender ou vem comprar? Comprar. Ó, é. Junto com o meu culpado, hein? Gilmar. E aí, Gilmar. O que é que achou da feira hoje? Tá bom, hein? Eu já vendi já, meu bicho que eu trouxe, já. Já trouxe, foi? Tá, eu vendi já. Ok, Gilmar. A gente agradece aí. Você pode pegar um pro meu também, Eduardo. Eduardo. Valeu, minha joia. Valeu, meu. Quatro reais. Dá uma voltinha com ele aí, ó. Vira o rosto pra cá. É mestiço, hein? Boé. Mestiço de boé ou puro? É o boé. Boé. Vamos lá. Olha isso. O valor é trezento. Trezento reais. E tu tá bom? O que é essa coisa hoje? Tudo, meu. Graças a Deus. Tudo bom? Trouxe só ele? Oi? Trouxe só ele, foi? Não, eu trouxe ele, trouxe uma ovelha. Não, eu vendi a ovelha. Já vendeu, já. Valeu, minha joia. A gente agradece aí, viu? Quinhentos reais o casalzinho. Dessa manhã aqui, né? Tudo arrumadinho. O nome de culpado é? Certo. Seu nome? Meu culpado, velho. Valeu, velho. Um abraço aí pra tu, viu? Tamo junto. Olha, os animais de velho, é quinhentos reais. Tem mais três bonitos aqui. E aí, potência, tudo bom? Tá quanto hoje, meu filho? Cento aí? Duzentos e quantos a cada um, né? Tá certo, velho. Valeu, a gente agradece aí. Ó, vamos dar um giro aqui mais. Tem mais três animais aqui, bonito. Olha aí, ó. Quanto mexe aí? Tudo bom? Tá quanto hoje? Quinhentos, três? Valeu, meu filho. Um abraço aí, viu? Tamo junto. Olha ele aí, ó. Quanta reais essa aqui, né? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Duzentos e cinquenta, né? Teu nome, né? Rico. E aí, Rico? Como é que tá a feira hoje? Tá boa? Já vendeu algum? Não. Não, né? Olha, esse aqui é... Oitocentos e cinquenta reais, né? As quatro. Vai, oitocentos e cinquenta reais as quatro. Aí, ó. Arrumadinha aí. Teu nome, né? É mesmo. Valeu, negão. Um abraço aí, viu? Estamos juntos. Quanto animal de procedência Por mil e duzentos reais aqui, ó. Aí sai a quanto, Laura? Trezento? Trezento. Trezentos reais um pelo outro aí, ó. Aí, ó. Trezentos e conto um pelo outro. Olha a linhagem aí, ó. Trezentos reais aqui na Feira de Riacho das Almas, nessa manhã. Enfrenta aqui na Feira de Riacho das Almas, nessa manhã aqui de segunda-feira. Aí é o rebanho de qualidade. A gente segue pesquisando aí pra vocês. Trezentos e cinquenta. Ó, trezentos e trezentos e trezentos e trezentos e cinquenta um pelo outro. Aí, ó. Rebanho de qualidade aí, ó. Tem umas paredinhas, né? Tem nove paredinhas. A quantas nove paredinhas? É a trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Aí, a gente agradece aí. Valeu, minha joia. Tamo junto. Ó o lotezinho de qualidade aqui nessa manhã. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A gente vai gostar, tá assistindo. Olha aí. A quanto, meu filho? Dezenta e sessenta. Um pelo outro, né? É. Dezenta e sessenta reais um pelo outro. A gente agradece aqui direto da Feira de Riacho das Almas. Tamo junto. Dezenta e oito e setenta. É mil e oito e setenta, hein? É. Mil e oito e setenta e serviços de rada boa uma pela outra. É. Só especial aí. Vou voltar com o pau ali. Boa. Show. Rada boa é com o meu patrão aqui, né? Riba do bode. Riba do bode. Agora é do gado também. É fazendeiro forte. É potência. Mil e oitocentos, uma pela outra. A gente segue em frente. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação. São quantos aí, Riba? São dezoito. Dezoito. Tudo novinho, prontinho pra acabar ajeitado, né? E apoio. É. Pra levar o loto, sai quanto? Rapaz, eu tô pedindo a mil e oitocentos. Tem o preço de vender. Preço de vender. É. Quem quiser ligar pra você, qual o contato? 981-87-1303. Falar com o meu cupado de Riba, né? Riba do bode. Tamo junto, meu cupado. Um abraço aí pra turma boa. Valeu. Tá aí o movimento aí dessa manhã. Aí, ó. Tô fazendo uma pegada aí com a feira de gado agora. Aí. Bezerro bacana aí da região. Seis e? Quatro. Os três. Aí, ó. Tá bem arrumadinho, né? Aí, ó. É top de linha aqui na feira de riacho. Aí, ó. Bezerro macho. Aí, pra vender aqui na feira aqui de riacho. Seis mil e quinhentos reais os três. Aí, ó. Tá me ocupado da ligar a rota aqui. Nessa manhã. Não a gente sabe informar os preços, mas deve ser a base de dois mil reais. Parida, dando a razão de dez litros de leite, tá? Aí, dez litros de leite. Peguei as qualidades aí. Show. Parida. Nessa manhã aqui, muito boa. As vacas tudo em plena produção. Aí, ó. E quatro bezerros bonitos. A venda aqui. Vamos pesquisar, né? Olha os bezerros aí, ó. Fechão da vaca, hein? É, Fechão da vaca. Vamos que vende mais vaca leiteira aqui na região. Sebaixão, bom dia, né? Bom dia. Como é que tá as coisas, meu filho? Tudo bem, hein? Tudo em paz, né? Sebaixão, são quantas vacas? São quatro. Dando a razão de quantos litros de leite por dia? De oito a dez. De oito a dez, né? É. Me diga uma coisa. O preço é quanto? Pedindo as cinco quintas, uma pela outra. Ó, tá o preço, né? É. Quanto tá o telefone? Oitenta e nove, meia, nove, zero, quatro, oito e nove. Então, qualquer coisa, liga pro senhor. Só ligar pra oitenta e nove, meia, nove. Mandar abraço pras crianças? Pra as crianças, lá, Jéssica, João, meu filho Jéssica, na Paraíba, meu Jéssico, aquele. Valeu, meu jovem. Tamo junto. Um abraço. Das almas, nessa manhã, agora com um, dois, três, quatro garrotos de primeira qualidade. Garrotão. Garrotão, bonito. Tudo capa de revista na linha à venda aqui nessa manhã. Olha aí, ó. Veja as qualidades aqui desses animais. Muito bonito. Olha aí, ó. Pronto. Na razão de quantas arroba, irmão? Esses três maiores tem a 15 arroba. 15. É, e esses outros tem umas 12. De 12 a 13, né? É. Beleza. Rapazada, tá aqui a venda aqui na feira de riá. Em tempo de pandemia, você liga e compra, né? É. Já que não tem caruaru, ó. Não adianta, você vai ligar. É. Riá está aberto. É, riá está aberto. Você vem pra cá ou liga pro meu patrão. E o que vai acontecer? Vem pegar aqui durante a semana, né? É. Olha aí. Esses três maiores já estão prontos pro consumo, não tá? Tá. Pronto pra... Aham. A 4.500 os grandes, né? É. Pronto. 4.500. Fica aí com as imagens aí nessa manhã. E esse menor, 3.500. E o menor, 3.500. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Rei do Amendoim. Na feira de Riacho das Almas. Os boi aqui tudo por 5.000. Pronto. De qualidade, né? De qualidade. 5.000 pra votar preço. Valeu, minha joia. Um abraço, viu? Um abraço pra todos. Bom dia, meu patrão. São quantos? 4, né? 4 garrotes. 3 especial, né? É. 3 garrote maior e um menor um pouco, né? Tá certo. Me diga uma coisa. O valor? A 4.500. Eu peço os 3 maior e o menor 3.500. Lembrando que em tempo de pandemia você pode ligar e vir pegar aqui mesmo, né? É isso, é isso. Qual o contato do telefone? É 8203 9299. Lembrando, vamos aproveitar a oportunidade e convidar a turma pra... Exatamente. Toda segunda-feira visitar a nossa feira, né? Vim pra Riacho das Almas. Enquanto a sua lente é fechada, vem pra cá. Ok. A gente agradece, meu cumpade. Estamos juntos? Aqui aparece o negócio, Deus quiser. Olha a qualidade de hoje, né? Hoje tá com o rebanho Melório, né? Olha aí, veja aí, ó. Bezerrada de linha. Não, hoje é de luxo. Pode mexer aí, vai. Olha aí, ó. Menino, hoje tá diferente aqui em Riacho. É uma bezerrada especial. Alô, meu cumpade, genio da Suíça. Meu patrão, olha aí, ó. O senhor não gostou do que é bom? Olha aí, ó. Top de linha, meu amigo. Top de linha. É uma bezerrada Melório. Vem a cabeçada aí, vê. A inclinada desses animais aqui, que é diferente, viu, minha gente? Tá aqui especial hoje. Tudo bonito hoje. Olha aí, ó. Rapaz, é luxo, viu? Dá prazer. Eu quero pegar uns bichinhos desses e botar aí na engorda, né? Olha aí, ó. Top demais, top demais. São quantos, irmão? Aqui tem 19. 19. É um lote completo. Lá, com tua casa e aqui, tem quantos para a venda disponível? Tem 25. 25. Aqui tem 19, né? Ficou 6 em casa, né? Me diga uma coisa, é... Mais ou menos assim, um garrote desse, qual é a idade dele, assim? Que é tão interessante, né? Tem uns... Tem uns 8... 5 meses. 5 a 6 meses, né? O mais velho aí tem 6 meses. 6 meses. É Melório Puro, hein? É Melório Puro. Qualidade aqui, viu? Pra levar esse lote, seria o valor de quanto a cada um? Esse lote, se fosse o lote todo, é 2.700. 2.700 reais. Tem um chorinho? Não dá ajeita. Não dá ajeitada, né? Não dá ajeitada no preço. Pronto, beleza. Aí, ó. Fico com as imagens. É um rebanho de 25 animais, mas aqui só tem 19, né? Ó, Alexandre, nesse caso, pra quem tiver interesse, qual o contato do telefone? É o 82-48-03-46. Lembrando que é o 81, né? É, 81, DDD. Valeu, meu compadre Alexandre. Tamo junto. As qualidades aí do rebanho. Aí, ó. Lindo. A coisa mais linda que a gente encontrou hoje em Riacho foi esses bezerros aqui, ó. Até em Caruaru não aparece com frequência. Mas aqui hoje tem pra você. Tamo junto. Valeu, minha joia. E aí, ó. E aí, ó.